Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dublagem muito boa do jogo, o Chris fala hurry, mas a boca dele mexe 30 vezes, dublagem muito boa, a Capcom faz esse jogo com a bunda, só pode cara, é muito ruim a dublagem Bom, vamos pegar aqui a machine gun então, e o irmão da BSA se encontra lá em cima Tá bem ali no cantinho Vamos ver se a gente consegue acertar ele Foi Olha só Quando a gente voltar aqui, os margins vão aparecer daqui, então a gente vai passar aqui duas vezes e na volta vão ter vários margins daqui Então vocês coloquem proximity bomb lá, lá atrás, depois coloca outra proximity bomb aqui Vem, ah, só uma coisa, vocês não podem estar dando um restart, se vocês derem restart, vocês vão estar perdendo essa proximity bomb, então tomando cuidado aí, pra não estar perdendo Então coloquem nos lugares certos Então coloquem nos lugares certos, são mais ou menos esses daqui Coloquem toda a escadaria Mais um aqui E aqui vocês façam um amontoado Vão ter alguns arqueiros aqui, eu não sei mais ou menos o lugar que eles ficam Vamos colocar tudo aí, que já morre tudo de uma vez Pissão pistola, pega e cheve Ali temos uma joia Um topaz Square Então relembrando mais uma vez, vocês não podem dar restart no game, caso contrário, o jogo vai estar retirando as proximity bomb, então foram 3 mil reais gastos de besteira Então, acho que a gente não quer isso Já avisando pra depois Ah, MF, eu dei restart no jogo e as proximity bomb sumiram, eu perdi 3 mil reais, eu te odeio Então, pra evitar esse tipo de coisa, já estou avisando ainda Aqui está a GL, você tem que pegar ela agora, senão ela vai sumir E essa daqui é uma espécie de um labirinto Você puxa uma alavanca, sobe uma parede, puxa outra, sobe outra Então Então A GL vai estar ficando presa aqui, essa parede aqui é uma parede, isso daqui é uma escadaria Ela vai estar subindo, então a GL vai estar presa Ali embaixo Então Façam tudo isso daqui agora Bom, então vocês colocam a cheva ali Naquela alavanca Apertem investigate Deem a volta pra cá, vai ter um spray ali Deixa eu ver se tem espaço Tem Tem um spray escondido aqui Não é aleatório Investiguem ali Depois vem um pra cá É muito podre isso daqui, cara O Chris tem que dar a volta na China Pra puxar essa alavanca Simplesmente ele não pode pular essa pedra Então do jeito que ele é forte Ele estica os braços e já era Não Tem que ter a ajuda da ignorante da cheva Vamos pegar aqui uma safira Puxando a alavanca vai subir uma escadaria Então vocês voltem pra cá Ali do meio já fechou Agora a gente vai vir aqui pela direita Mas para ver que as pessoas tem um pouco de dificuldade Por não saber qual tem que apertar Qual alavanca tem que puxar primeiro Às vezes tem que se prende aqui Não, muito difícil É um enigma até que razoável Se tratando de Resident Evil 5 Até que vai Mas vamos lá Usa aqui uma esmeralda Pode deixar o punch no game Relembrando não deem restart nele Então vocês vão perder suas proximity bomb Chegando aqui Vai dar a ceninha Os margens vão estar morrendo E não está acontecendo nada Quer dizer, na ceninha não acontece nada mesmo Só acontece quando está no No gameplay Olha lá, já morreram Tem mais uma ali Vem Não atira, idiota Isso, muito obrigado Tem mais uma aqui Não explodiu Ah, sempre tem um game para atrapalhar Impressionante Morre Nossa, cara Ele não... Beleza, mano Eu só não explodo isso daqui Porque eu vou pegar de volta Senão eu peguei... Nossa Não explodiu uma proximity bomb Eu coloquei tudo errado Puts, esses caras é muito camper Então vocês viram o lugar certo Coloca aqui, ó Mais ou menos aqui A camperagem desses caras é ridícula Ridícula Para com isso Não Os caras camperaram legal Coloquei três proximity bomb Coloquei todas erradas Todas Pelo menos as lá de cima, né Menos mal Então imagina aqui Um arqueiro Então se vocês colocarem o lugar certo As proximity bombas Eles já vão... Todo mundo está morrendo praticamente Era para aparecer mais uns trocentos caras Dois caras de escudo Mas vocês viram em cá Proximity Bomb já fez esse trabalho pela gente Caso vocês não queiram matar ninguém Só vocês equiparem Já ele está saindo dano de tiro em todo mundo Depois vocês correrem para cá Puxarem a alavanca E darem restart no seu game Vamos lá Proximity 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 Vamos pegar aqui então Topaz Depois disso aqui Vai ter munição Flash Por isso que eu falei Que não precisava ficar regulando munição... É... É... Granada não Como é que é o nome? Ficar regulando... É... Granada, idiota Granada Flash Porque a gente ia pegar Munição Flash Para a GL E agora Dá para a gente comprar Munição Isso mesmo A gente vai estar podendo comprar Munição de... É... Granada Flash Lá no... No item box Tanto munição Flash Como munição de fogo Munição de nitrogênio Munição elétrica Explosiva Mas a gente vai estar pegando Lá pra frente Enfim Dando aqui a ceninha Vocês... Já vem correndo pra cá Aperta a bola Aperta a bola Aperta bem rápido Lá o botão Idiota Sua idiota Que pariu Olha a merda Que você fez Que pariu hein Mas ferrou legal a estratégia Agora ela... Ela vai descer Puta Ela está descendo Mas é muito burra Não cara Essa idiota Nossa cara Essa mulher é muito burra Não Estragou legal a estratégia Vocês viram o que era pra eu fazer Era pra... Chegar ali e apertar a bola Mas não Ela foi totalmente do contra Idiota Agora eu vou ter que matar todo mundo Tome Tome Bem feito Vai pro ar Vai Vai pro ar Vai pro ar Fica lá A vontade Sem problema Aí ó... Salva E aí Jota Olha os cara aqui mano Meu... Cara a cheva não atira no cara Quando precisa ela não atira Olha essa mulher que besta Que pariu mano Não... 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 Não dá... Muito burra... Muito... Ah... Meu pai Para O cara não morre Que demônio É... Lamentável 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 A inteligência dessa mulher Mas é isso mesmo Enfim Vamos então Puxar aqui a alavanca Ela vai tá puxando então lá A outra Que é a lá de cima Que era pra ela ter feito isso daqui antes Mas... É idiota então Fazer o que? Nossa... O que que ela tá fazendo? Oh... Júlia Que demora Olha só Lá em cima Vai ter uma joia Um outro rubi Se quiser ir lá e pegar Pode vir mas... Demora muito E... Pra mim já tá de boa Eu tô com bastante dinheiro já E... Nesse capítulo Ainda vai ter mais uma joia No próximo vai ter bastante também Vai ter uma proximity bomb Ok Ela sempre vai tá aí Não é aleatório Eu preciso de ammo Você pegá-la Obrigado Certo Certo Bom... Chegando aqui Vocês vão pegar a proximity bomb da Sheva Eu te dou uma Dê-me uma Dê-me uma grenada Se quiser matar ele Mata Ele vai estar deixando uma gema verde Essa gema dá bastante dinheiro Ou... Sai correndo E ali no finalzinho tem que apertar um comando na tela Mas eu vou matar ele Pode de shotgun mesmo Lembrando que ele vai estar mais fraco nessa parte Então... É bem simples Ele tá morrendo Passou na proximity bomb Descarrega o M3 A Sheva tá errando todos os tiros Ela tá dando um tiro por vez Um tiro por vez Idiota Ah, mas já? Como assim? Não tem graça, filho Já morreu Nossa, é muito podre esse cara Muito Vocês viram que ele tá bem fraco Gastamos só 9 tiros de M3 Acho que vocês vão ter bastante então Acho que é uma boa a gente tá utilizando aí, ó M3 e matando ele Cara, essa mulher é muito burra Não Primeiro que ela tá atirando um tiro por vez Ela não acertou um tiro na... 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 No ponto fraco dele Ela acertou todos os tiros na carcaça Onde não tem efeito Muito burra essa mulher Muito burra Lenta também, né? Muito lenta Olha isso Vai dar cutscene Vai acabar o capítulo também Rankin A Que coisa Eu achei que ia pegar Rankin S Bom, então é isso galera Vai ter coisa nova pra gente comprar Que eu não sei o que que é Isso mesmo São a GL e as munições da GL Munição ácida também Que isso daí a gente vai estar utilizando bastante lá no... Nos capítulos 6 barra 1 se eu não me engano 6 barra 1 não 5 barra 2 ou 5 barra 3 ou 5 barra 1 É algum desses capítulos aí, eu tenho certeza E a GL Que é 10 mil reais mesmo o preço da Rocket Launcher Mas nem precisa Porque a gente já tem A não ser que vocês... A não ser que vocês queiram ter duas Uma pra Sheva e a outra pro Chris Mas... A Sheva... É horrível pra usar GL, cara Então... Suicídio total Bom galera, mas então é isso aí Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui No próximo vídeo então A gente se encontra Vocês então... Aguardem o próximo vídeo Pegamos 20 mil reais Totalmente mético E é isso aí galera Próximo vídeo Uga Uga De novo Isso mesmo Eles voltaram mais uma vez Será que foi alguma da... Será que eles voltaram por algum daqueles motivos da pergunta gamer? Não sabemos O cachorro começou a latir Bem no final do vídeo Impressionante Mas então é isso galera Eu fico por aqui No próximo vídeo então a gente se encontra Vocês então... Aguardem o próximo vídeo Então... Falou até mais tchau tchau E... Como você falou como eu fui E até o próximo vídeo pessoal Uau Vou te pegar Fui Tchau 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 Tchau